Bom dia, bom dia para você, bom dia para sua família, sejam bem-vindos, a gente começa agora a Palavra do Cardeal, esse é o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, encontro semanal aqui na Rede Vida, Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, toda semana conosco, se dispõe estar e conversar conosco aqui, bom dia Dom Odilo, bom dia Padre Juarez, bom domingo para você, também para vocês, bom domingo, que Deus abençoe vocês e que esse domingo que já é o terceiro domingo de outubro, seja bem-vivido, aliás hoje temos uma reflexão especial a fazer, esse domingo, terceiro domingo de outubro, domingo das missões, a gente lembra domingo das missões, domingo das missões, todo mundo, não é só no Brasil, não é só no Brasil, não é só no Brasil, é o mundial das missões. Dom Odilo, vamos começar pelo evangelho, o evangelho de hoje é Mateus capítulo 22, versículo 15 a 21, é um versículo bastante conhecido, um tema bastante conhecido, dai a César, que é de César, e a Deus, o que é de Deus, a gente conversava antes como é usado para qualquer, justificar qualquer posição, né, isso, né, dai a César, o que que Jesus queria dizer realmente com isso, né? Então, como você diz, é uma frase bem conhecida do evangelho e muito usada, né, para todos os efeitos. Eu acho que é bom a gente se colocar no contexto. Os fariseus queriam pôr uma casca de banana na frente de Jesus, né, para Jesus dar uma escorregada, mas Jesus é muito inteligente. O que que eles fazem? Eles perguntam a Jesus, o que que você acha? Nós devemos ou não devemos pagar o imposto a César? Isto porque a Palestina, né, na época, estava sob domínio dos romanos, né, e César, né, era o imperador romano, portanto, a ele se devia pagar o imposto. O tributo, e é o que o pessoal não queria, naturalmente, né, pagar o imposto a potência estrangeira, né, tanto assim que os que cobravam esse imposto eram os publicanos, né, cobradores de impostos eram judeus, que recolhiam o imposto dos outros judeus para dar aos romanos. Por isso, estes cobradores de impostos, eles eram odiados, talvez também fossem corruptos e ladrões, mas eles eram sobretudo odiados porque prestavam esse serviço para a potência dominadora, que era Roma. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era um deles, né, era também um cobrador de impostos, por isso os cobradores de impostos ou publicanos, eles nem podiam frequentar a sinagoga, eles eram expulsos da comunidade. Bom, neste contexto, a gente então pergunta, vem a pergunta que eles fazem a Jesus. É claro que eles gostariam de ouvir de Jesus, né, a resposta, não, não paga não, não deve pagar não. E aí eles teriam como acusar Jesus diante de César, diante dos romanos. E se Jesus dissesse, deve pagar, deve pagar, sim, deve pagar. Ficaria mal com os judeus. Ficaria mal com os judeus e diriam, está vendo? Esse é traidor do nosso povo. Não tinha saída, não. Não tinha saída, mas Jesus, Jesus tinha uma sabedoria, uma presença de espírito impressionante, né? Então Jesus pergunta, mas por que vocês estão me tentando? Por que vocês me perguntam ainda? Me mostra a moeda. Aí lhe mostraram a moeda. E Jesus olha a moeda onde tinha a efígie do César na moeda. Moeda romana tinha a efígie do imperador, né? E Jesus pergunta, de quem é essa imagem e a inscrição? Ele diz, é, Deus respondeu, é de César. Então Jesus, dai a César, que é de César. É dele, né? Mas dai a Deus, o que é de Deus? Então não é uma frase assim, genérica, dita assim no ar, não. É uma frase que tinha um momento e tinha uma circunstância, uma situação, é muito própria. Jesus diz, olha, é de César? Então dai a César, é dele. Jesus não discute se deve pagar imposto ou não deve pagar imposto. Ah, é de César. É dele, né? Entregue a César. Mas não esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, façam as duas coisas. Pague o imposto, mas façam também quando... E façam o que tem que fazer em relação a Deus. A justiça de Deus e assim por diante. Nesse caso, imediatamente Jesus também estava dizendo a eles, vocês não estão aceitando o que é de Deus. Jesus era de Deus. Jesus que vinha de Deus. E eles estavam rejeitando Jesus. Então, esta frase, esta palavra de Jesus não deve ser usada à toa para qualquer coisa. Às vezes é usada para dizer que o padre, o bispo ou o papa não deve se meter em assuntos sociais, em assuntos da economia. Quando muitas vezes tem que falar assim. Quando tem problemas sociais sérios, tem problemas de injustiça social, tem problemas de moralidade pública que tem que ser trabalhados. Também na pregação, no ensino social. Olha, a encíclica do papa é uma encíclica que aborda uma série dessas questões sociais. Jesus sempre falou e reclamou, chamou até Herodes de raposa. Então, ali alguns dizem, não, está se metendo em assunto que não é de religião. Como não é de religião? É de religião também viver corretamente, viver honestamente, ser justo e assim por diante. Portanto, não se deve aplicar essa frase para qualquer coisa, troco para qualquer negócio. Justificar qualquer coisa. Quando Jesus fala, dai a Deus o que é de Deus, nós entendemos bem o que Jesus quer dizer. Dar a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César, nós não devemos estar dizendo, não. Então, o bispo, o padre, o papa não deve falar de coisas que não são de igreja. Só deve falar de coisas de igreja. É uma interpretação equivocada. Dom Dilo, agora nós vamos falar da encíclica, mas eu queria perguntar para o senhor, hoje é dia das missões, a gente, o senhor lembrou que o mundo todo celebra hoje esse momento tão bonito. Semana passada, o senhor falou para a gente que a encíclica Fratelli Tutti é uma encíclica social, vem dentro do ensino social da igreja. Mas é uma encíclica missionária também? Pois é, interessante. O papa Francisco, nesta encíclica, praticamente não cita a Bíblia. Porque não é uma encíclica de doutrina religiosa, não é uma encíclica de teologia. O papa, mesmo assim, podia citar. Mas o papa, o que faz? Parte constantemente do evangelho, do ensinamento cristão e passa para a vida da sociedade. Então, esta encíclica social é, na verdade, uma encíclica missionária, no melhor dos sentidos. Porque o papa fala, a partir da igreja, a partir das convicções da nossa fé, para o mundo, para a sociedade, para as pessoas de cultura, para todas as religiões, e convida a viver esses valores na edificação da sociedade. Ora, vivendo esses valores, está-se vivendo os valores do reino de Deus. Está-se vivendo os valores do cristianismo, mesmo sem estar, digamos assim, fazendo explicitamente a alusão religiosa. Por isso, dá para dizer que é, sem dúvida, uma iniciativa, digamos assim, de verdadeiramente igreja em saída. Igreja que sai de dentro dos seus ambientes e se coloca em diálogo com o mundo. Fala com a sociedade, fala com a cultura, fala com os economistas, fala com os políticos, fala com as autoridades mundiais, os governantes. Enfim, é a igreja que vai ao encontro, é a igreja que fala e que convida a acolher uma determinada posição que está perfeitamente baseada na palavra de Deus e no ensinamento da igreja. A gente falou, o senhor lembrava que, agora mesmo sobre César, Deus que é de Deus, é sempre uma tentativa de calar a igreja em certos assuntos. O Papa não se deixa calar exatamente nesse momento. Exatamente. Ele toca em algumas feridas, quando se fala da questão do neoliberalismo, do próprio liberalismo, ou seja, o mercado que é tão terrível que dita as normas. Exatamente. O Papa fala. E sempre haveria alguém que diz, isso não é assunto de o Papa falar. Por que não? Claro que é assunto do Papa falar justamente para orientar, ajudar o mundo a mudar de posição em questões que estão fazendo muito mal, em questões que estão fazendo muito mal para o homem, a sociedade, a convivência internacional, para a paz e assim por diante. Questões de tremendas injustiças. Tem que falar. E o Papa está falando justamente, não para dentro da igreja simplesmente, está falando para fora. Está se expondo justamente na praça para falar com o grande público. Doutor Dino, o Papa fala nessa encíclica para o mundo todo. E é interessante que parece que os problemas que ele levanta nas sombras são problemas comuns ao mundo todo, em todos os lugares. Exatamente. São problemas comuns, que não são problemas ligados a uma religião, a outra religião, a um ambiente. Não, são problemas que estão presentes no mundo todo. Por quê? Justamente o mundo está cada vez mais globalizado e interligado. E, portanto, também os problemas são comuns. Os problemas são comuns. De maneira que a linguagem que o Papa usa, ela é compreensível em todo lugar. E ela atinge as questões que estão presentes em todo lugar, em todo mundo. Olha, a gente, eu queria, só mais uma vez que o senhor reforçasse para a gente, hoje é dia da coleta das missões. A gente está nesse momento importante, eu acho que a gente retomando as missas presenciais, mas eu acho importante o fato de assumirmos esse comprometimento com toda a igreja que é missionária também, né, Doutor Dino? Pois não, é sim. Por falar nisso, já dá para ir na missa, na sua cidade, na sua paróquia, as igrejas estão abertas ou ainda está no período perigoso. A gente sabe que pelo Brasil, afora, tem situações muito variadas, né? Porém, em muitos lugares já dá para arriscar um pouco mais, sem deixar de tomar aqueles cuidados, aquela mascarazinha que às vezes é chata, mas aquela defende muito. Não deixar de usar o álcool em gel, lavar com água e sabão as mãos, que são tão importantes, mas por elas a gente vai introduzindo tanto bichinho também na boca, no nariz, nos olhos. E, de resto, manter aquela distância uns dos outros é fundamental, porque o vírus se transmite de pessoa a pessoa, ele não está viajando pelo ar, não, ele está de pessoa a pessoa sobre tudo. Então, com esses cuidados, as pessoas estão podendo sair, estão podendo ir ao encontro, é claro, com todos os cuidados recomendados. Por isso, também, as igrejas hoje estão acolhendo, em geral, né? As celebrações com o povo, vamos tomar coragem, os que não tiverem situação de risco já podem também ir à igreja. Então, hoje é o domingo das missões, em que se faz também a coleta missionária, coleta de apoio ao trabalho missionário da igreja. Com essa coleta, vamos dizer, o Papa, claro, não é o Papa pessoalmente, mas quem com o Papa cuida da igreja missionária na África, na Ásia, nos países mais necessitados, para que lá também a igreja possa caminhar. E ela depende muito ainda da ajuda internacional, da ajuda daquelas comunidades católicas que já estão em melhores condições. Então, vamos ser generosos hoje também na ajuda missionária concreta. Que Deus abençoe a todos e, com isso, desejo a todos um bom domingo, feliz domingo, com a graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.